Já vai, já vai pessoal, já vai expressa do Pony Um piscão pra mim Do Pony Esse é uma Copagia 710 Cane É pessoal, dá Pony, dá Scania É pessoal, é do Pony Agora são dos carros, parou de chover A chovendo agora parou É, o rodoviário de Santos está reinventado hoje Chegou outro 910 E agora o Pony está indo embora Deu puzindo É lindo Marco Pau G7 DD de cama Tem Wi-Fi 4G Do Pony Do Merro Grupo do Real Expresso Já foi pessoal do Pony E agora o Pony